Fala galera, então agora eu vou mostrar 5 técnicas que vocês podem fazer de raspagem da guarda fechada, 5 técnicas bem básicas que qualquer um pode utilizar. Então se você gostar desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no nosso canal também, tá? Então vamos lá. Primeira técnica que eu vou mostrar, eu particularmente gosto de fazer, eu faço até hoje, tá? Eu ensino tanto para os meus alunos iniciantes, como avançados, intermediários, que é o que? A gente vai fazer a pegada na manga, tá? Do braço que estiver aqui dominando a minha lapela. Se caso ele estiver dominando o meu braço aqui, aí eu vou trocar, eu vou dominar esse e essa daqui vai dominar a calça. No caso, para a gente mostrar, para ficar melhor na imagem, eu vou dominar essa daqui e eu vou vir e dominar a calça aqui dele, na altura da boca da calça dele, tá? Eu não posso dominar por dentro, lembrando, sempre aqui por fora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele com as minhas pernas, quando eu trouxer e ele estiver voltando para posturar, é a hora que eu vou desequilibrar ele para raspar. Então eu estou aqui, eu muncho ele com as pernas, quando ele estiver voltando, essa daqui eu piso no chão, do lado da perna dele e essa bate lá na costela dele. Aí eu venho, a hora que ele bate até na costela, ele vai tirar o peso aqui da perna dele, eu venho levantando e venho subindo aqui para raspar. Lembrando, sempre que eu raspar e cair na montada, braço e cabeça e coloco os ganchinhos aqui para estabilizar legal a montada, certo? Agora a outra, também é bem simples, só que vai partir do mesmo princípio, só que ao invés da gente dominar a calça, a gente vai entrar a mão por dentro da perna lá dele, certo? Então a mesma coisa, eu vou trazer ele com as minhas pernas, ao mesmo tempo que eu estou trazendo ele, já vem entrando essa mão por dentro aqui da coxa dele. Eu vou espalmar a minha mão, assim, embaixo da coxa, tá? Então eu trouxe, aí agora eu vou abrir minhas pernas fazendo um pêndulo. A hora que eu abrir as pernas, eu vou puxar a coxa dele para mim, para eu desequilibrar mais ele e vou jogar em direção do lado do braço que eu estou dominando. Então eu abracei, jogo as pernas para o lado e aí eu venho rastando. Cair aqui, abraço a cabeça e estabilizo colocando os ganchinhos, tá? A gente sempre faz isso, porque a hora que eu montar é a hora que o cara vai se debater mais para sair, para empurrar. Vai se debater, fazer o mais esforço possível para sair dali naquela situação. Agora, uma outra que também é bem simples, tá? Que é a raspagem da Kimura. A gente vai estar, ele vai estar aqui. Eu particularmente gosto de fazer ela, eu indo para cima, tá? Mas tem muita gente que a gente traz aqui, ó. Traz o cara, quando ele começar a subir, a gente vem. Eu prefiro fazer, eu estou aqui, o cara distraiu lá, está parado. Eu vou subir, eu piso no chão. Pisei no chão, eu já subo levantando o quadril e dominando, espalmando a minha mão aqui para o cotovelo dele, tá? Agora eu levanto o meu quadril e giro raspando. Abraço a cabeça e coloco os ganchinhos para estabilizar a montagem. Certo? Agora, a outra técnica que a gente vai fazer é dominando, é uma raspagem que a gente pode fazer entrando da homoplata, certo? Mas a gente vai terminar na raspagem deles. Então eu vou dominar a manga cruzada. Eu vou entrar, mesma forma da outra, eu vou trazer ele para cima e vou entrar a minha mão por baixo aqui da perna dele, tá? Eu trago ele com as minhas pernas, tá? Trago para mim. Abracei, a hora que eu abraçar, eu vou abrir aqui, ó, e vou vir na homoplata, certo? Da homoplata, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou virar todo o meu quadril para lá, ó. Eu venho virando, ó, todo o quadril para cá. Subi, tá? Travei o braço dele, agora eu abraço a cabeça. Vira para cá. Eu abraço a cabeça e essa mão vem no quadril porque o cara vai querer vir aqui, ó, para recuperar a guarda. Então eu entro essa minha mão por baixo aqui da perna, abraço e disfarço aqui para terminar a posição, certo? E agora, e agora a última também que é legal fazer, é quando o cara ele começa a querer subir para fazer a guarda, tá? Para abrir a nossa guarda e a gente raspa na tesourinha. Então o cara vai estar dominando a gola, quando ele pisar a primeira perna para levantar, eu vou entrar o meu joelho aqui no peito e aí eu vou bater aqui, ó, pum, raspando ele na tesoura. Raspei aqui, aproveito o embalo da força que eu usei, abraço a cabeça e coloco os ganchinhos para raspar, certo? Então essas técnicas aí são bem básicas, eu estou mostrando bem rápido para o vídeo ficar um pouco mais legal. Então se vocês gostarem, compartilhe aí com seus amigos para ter mais visualizações do nosso vídeo, para transmitir esse conteúdo para mais gente. E se inscreva no nosso canal, tá? Eu espero que vocês gostem, a gente vai ter vários conteúdos legais aí. Boa noite!